Fala pessoal, tudo bem? Bom, comentário de conjuntura dessa semana, a gente faz uma análise de ações de empresas estatais listadas lá na B3, a antiga Bovespa. A gente teve um episódio de interferência política na Petrobras, a presidente acabou demitindo, o presidente da república acabou demitindo o presidente da Petrobras e a gente vai ver se isso teve efeito sobre os preços, tanto da Petrobras quanto de outras empresas estatais. Então basicamente esse é o comentário de conjuntura dessa semana. Aqui, para fazer esse comentário, eu vou carregar basicamente esses pacotes que vocês estão vendo aí, não tem muita dificuldade para usar eles, basicamente estão lá no CRAN, no CRAN, dá para instalar eles via aquela install.package. Tá bom? Então aqui a gente vai pegar lá do Yahoo Finance, eu vou pegar aqui basicamente três ações, a Petrobras, a Banco do Brasil e a Eletrobras. E aí a gente vai pegar elas de uma vez só usando esse código aqui que começa na linha 69. Basicamente aqui eu estou coletando os dados, lá da base do Yahoo Finance, e estou organizando eles para que eles fiquem empilhados, naquele jeitinho lá que a gente já conhece, de modo que eu tenho três colunas aqui, uma coluna de data, uma coluna com a variável e uma coluna com o valor. Tendo esses dados dessa forma, eu consigo fazer aqueles gráficos múltiplos que a gente viu em vídeos anteriores. Aqui, para essa primeira chamada, eu estou basicamente filtrando aqui os meus dados nessa linha 87 para pegar só a partir de setembro de 2020 e só a Petrobras. E aí, filtrando esses dados, a gente gera um gráfico como esse daí. E aí o que a gente vê, que na margem teve uma queda bastante pronunciada de fato na ação da Petrobras nesse período. O último dado disponível é 22 de fevereiro. Então, quer dizer, houve aí um efeito sobre os preços das ações da Petrobras. Caíram, se não me engano, agora mais de 20% ou próximo disso nesses dias aí. Então, de fato, a interferência política do Palácio do Planalto teve algum efeito sobre a ação da Petrobras. A gente pode olhar também as outras empresas estatais. Filtrando aqui a partir de janeiro de 2021, a gente constrói um gráfico como esse. A Banco do Brasil também teve um efeito aqui. A Petrobras parece que não sofreu tanto. A ponta aqui, ela tem uma queda, mas não é uma queda muito grande. E a Petrobras foi a principal impactada por esse movimento. De fato, teve um efeito no Banco do Brasil, acabou sobrando para o Banco do Brasil também. Aí a gente, por fim, pode dar uma olhada aqui no Ibovespa. Com a função GetSymbol, a gente pega lá o BVSP, transforma aqui e filtra a partir de janeiro de 2021. Consegue lá diversos dados do índice, que é o valor ajustado, o valor de fechamento, o maior valor alcançado naquele dia, o menor valor, o valor de abertura do índice e o volume negociado lá na Ibovespa, na B3. Então, de fato, houve também uma queda, uma queda de quase 5% do Ibovespa por conta desse movimento de intervenção na Petrobras. Por quê? Porque as empresas estatais têm um peso relevante sobre o índice, então acaba afetando a Bolsa sobre a maneira. O problema aqui é se essa interferência vai continuar, se isso vai continuar e qual é a extensão dessa interferência sobre as demais estatais. É um ponto a se perguntar e é por isso que o mercado colocou essa interferência no preço, fazendo esse movimento de rebaixamento dos preços. Bom, é muito cedo para dizer o que interessa aqui para a gente no clube é saber coletar os dados lá do Ibovespa e gerar gráficos como esse daqui que eu acabei de mostrar para vocês. Tá bom? Então é isso. Semana foi isso. Um abraço e até a próxima.